É normal É normal É normal É normal Ruz 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 Cama 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 Folha 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 Més 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 Mueva 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 Cenoura 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Enigma 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 Foto 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 É normal É normal Ruz Ruz Cama Moeda Cenoura Cenoura Nave espacial Nave espacial Enigma Enigma Foto Foto Seguro 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 Pontapé 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 Prever 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 Questão 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 Sair 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 Imagina 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 Atitude 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 Oito Furioso 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 東 Unido Unido Único Unido Seguro Seguro Pontapé Pontapé Prever Prever Questão Questão Sair Sair Imagina Imagina Atitude Atitude Oito Oito Furioso Furioso Únicum Únicum Iltronicum 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 Pipa 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 Run 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 Guarda Guada Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Precisar 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 Sabores 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 Troca 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 Comparecer 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 Bruxa 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 Ver 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 Eutronicum 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 Pipa 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 Rã 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Precisar 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 Sabores Sabores Yo Toco Toco O O Corre čo Contra simulation Igre Thé Fight Luciano Amin ver avô 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 desde há desde há desde há desde há poema 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 dia 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 oneca boneca 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 Ritmo 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 Significar 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 Genio 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 Interruptor 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 Superar 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 Avô Avô Desde há Desde há Poema Dia Dia Boneca Boneca Ritmo Ritmo Significar Significar Gênio Gênio Interruptor Interruptor Superar Superar Batata 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 Antepassado 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 Bateria 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 Olongo Olongo O pregunt O Longo O Longo O Longo influência muito pequeno muito pequeno explicação 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 atrás 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 queixo 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 problema 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 batata batata antepassado antepassado bateria bateria longo 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 influência 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 muito pequeno muito pequeno explicação 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 Problema Pesado 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 Fazenda 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 Fígado 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 Realizar 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 Advogado 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 Placa 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 Pato 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 Cerveja 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 Maçante 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 Cinco 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 Pesado Pesado Fazenda Fazenda Fígado Fígado Realizar Advogado Advogado Placa Placa Pato Pato Cerveja Cerveja Maçante Maçante Cinco 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 Casamento 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 Policial 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 Polgar 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 Preto 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Construção 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 Amizade 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 Evitar 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 Lento 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 Fevereiro 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 Casamento 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 Policial 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 Policar 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 Preto 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Construção Construção Amizade Amizade Evitar Evitar Lento Lento Fevereiro Fevereiro Copo 1 Copo 1 Copo 1 Copo 1 Arranha Céu Arranha Céu Arranha Céu Arranha Céu Dor 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 Campo 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 Inveja 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 Lucro 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 Inveja 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 Sa 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 Vumvairo 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 Feio 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 Copo Copo Arranha Céu Arranha Céu Dor 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 Campo 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 Inveja 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 Lucro 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 Bahia 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 Feio Coção 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 Cartão-Postal 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 Entrar 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 Contraste 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 Ganhar 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 Piscina 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 Nariz 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 Ventista 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 Pai 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 Frio 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 Coção Coção Cartão postal Cartão postal Entrar Contraste 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 Ganhar Ganhar Piscina Piscina Nariz Nariz Dentista 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 Pai 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 Frio 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 Biogum 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 Exemplo 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 Perdoar 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 Introduzir 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 Ovelha 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 Resumo 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 Tradição Tradição Foga 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 Cessar 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 Barulhento 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 Biógum Biógum Exemplo Exemplo Perdoar Perdoar Introduzir Introduzir Ovelha Resumo Resumo Tradição Tradição Foca Foca Cessar Barulhento Barulhento Porão 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 Sujo 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 Min 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 Bem Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Sreja 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 Cereja Plástico 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 Segundo 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 Plantar 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 Ansioso 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 Curva 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 Curão 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 Sujo 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 Min Min Bem-sucedido Bem-sucedido Cereja Cereja Plástico Plástico Segundo Segundo Plantar 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 Ansioso 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 Curva 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 E Fumaça Fumaça A fumaça A fumaça Ângulo 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 Divertido 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 Lua 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 Ângulo Banulho 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 Geladeira Josleteira Joalheria 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 Joalharia Passado 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 Piloto 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 Elegância Elegância Fumaça Fumaça Ângulo Ângulo Divertido Divertido Lua Lua Banulho Banulho Geladeira Geladeira Joalharia 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 Passado Passado Piloto Piloto Ampliar 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 Patriotismo 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 Fotógrafo 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 janeiro janeiro pente 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 ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para cavalaria 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 afroguete 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 hábito 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 educação ampliar 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 patriotismo 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 fotógrafo fotógrafo janeiro janeiro pente 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 ser bom para ser bom para ser bom para cavalaria 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 afroguete 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 GERMANCIA 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 UTÓNUM 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 SOLO 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 JUNHO 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 EME PERMIÇÃO 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 Propaganda 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 Profundidade 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 Palco 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 Bilhete 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 Comando 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 Ganância 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 Outono Outono Solo Solo Junho Junho Permissão 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 Propaganda Propaganda Profundidade Profundidade Palco 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 Bilhete 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 Comando Comando Cultura 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 Aipu Aipu Aip Aip Bode 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 Cabeça 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 Caneta 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 Abdelir 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 Hostilidade 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 Joia 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 Impulso 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 Seu 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 Cultura Cultura Aipo Aipo Bode 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 Cabeça 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 Caneta Caneta Abdelir Abdelir PostNem Hostilidade Hostilidade Obelir Hostilidade Para Jóia Impulso Impulso Céu Céu Triunfo 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 Dancerino 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 Colar 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 Cibonets 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 Cometa 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 Vitória 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 Útil 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 Mosca 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 Porta 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 Caixa de Correio 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 Triunfo Triunfo Dancerino Dancerino Colar Colar Cibonete 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 Cometa Cometa Vitória 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 Útil 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 Mosca 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 Porta 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Salada 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 germe rotina respeito respeito completo completo econômico econômico violento violento presidente salada famoso germe limão limão rotina rotina respeito respeito completo completo econômico 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 violento violento presidente presidente surpresa 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 ao longo ao longo ao longo ao longo ao longo ao longo experiência 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 coração 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 netureza 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 dinheiro dinheiro luxo 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 pessoa 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 canto 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 cérebro 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 Surpresa Surpresa Ao longo Ao longo Experiência Experiência Coração Coração Natureza Natureza Dinheiro Dinheiro Luxo Luxo Pessoa Pessoa Cantor Cantor Cérebro Cérebro Tímido 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 Pez 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 Lenda 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 Opinião 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 Sústum 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 Oficial 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 Coelho 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 Pebel 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 Permanecer 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 Presumção 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 Tímido Tímido Pez Pez Lenda Lenda Opinião 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 Susto 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 Oficial Oficial Coelho 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 voar ferramenta 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 tufón 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 conforto 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 sala de estar sala de estar sala de estar sala de estar conflito 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 tocar 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 molhado 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 sabedoria 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 projet projeto projeto projecto 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 voar voar ferramenta 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 Conforto. Conforto. Sala de estar. Sala de estar. Conflito. Conflito. Tocar. Tocar. Molhado. Molhado. Sabedoria. Sabedoria. Projeto. 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 Relâmpago. 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 Hipocrisia. Hipocrisia Difícil 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 Revista 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 Centímetro 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 Brilho 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 Masculino 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 Grato 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 Historiador 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 Relâmpago Relâmpago Hipocrisia Hipocrisia Difícil Difícil Revista Revista Centímetro Centímetro Brilho Brilho Pressa Pressa Masculino Masculino Grato Grato Historiador Historiador Aluna 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 Caridade 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 Coruja 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 Secretário 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 Frase 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 Focão 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 Alto 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 Estilo 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 Escola 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 Aluna 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 Caridade Caridade Coruja Coruja Secretário 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 Frase 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 Falcão Falcão Alto 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 Estilo 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 Ódio 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 Escola 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 Linha, linha, golpe, 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 golpe. Outubro. 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 Transbordar. 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 Baleia. Balaya. 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 Camisola. 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 Capacete. Capacete. Capacete, 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 em breve, em breve, em breve, em breve, netação. Netação, 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 viado, 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 linha, 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 golpe, golpe, outubro, outubro, transbordar, transbordar, baleia, camisola, camisola, capacete, capacete, em breve, em breve, em breve, natação, natação, velozes, 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 almirante, 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 já, 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 sul, 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 país, 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 sensato, 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 Motivo 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 Justa 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 Crítica 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 Explorador 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 Velozes Velozes Almirante Almirante Já 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 Sul 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 País País Sensato 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 Motivo 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 Justa 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 Crítica 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 Explorador 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 Armã, 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 Contudo, 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 Dezembro. Dezembro, Dezembro, Colfinho, 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 Colfinho. Sonolento, Sonolento, Sonolento. Saia, Saia, Saia. Diário, 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 Diário. Congelar, 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 Lidar com, Lidar com, Lidar com. Lidar com, Cenário, Cenário, Arma, Arma, Contudo, Contudo. Dezembro, 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 Colfinho, Colfinho. Sonolento, Sonolento, Sonolento. Saia, Saia. Diário, 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 Congelar, Congelar, Lidar com, Lidar com, Lidar com, Som. Son, 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 Son. Restringir. 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 Aumentar, 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 Aumentar. Isca Cricatura 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 Aranha 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 Misturar 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 Escala 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 Navio 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 Costela 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 Som Som Restringir Restringir Aumentar Aumentar Isca 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 Cricatura 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 Aranha Aranha Misturar Misturar Esca Estível pound Isca Isca 時 Isca Cant Saúde 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 Tonete 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 Trivilégio Privilegio 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 Quadra Quadra Quadra, quadra, lavar, 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 escopo. Escopo, 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 simpatia, 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 fortaleza, 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 fortaleza. Necessário, 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 necessário. Desafio, 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 desafio. Saúde, saúde, tolete, tolete. Privilégio, privilégio, quadra, quadra, lavar, lavar, escopo. Escopo, escopo, simpatia, simpatia. Fortaleza, fortaleza, necessário, necessário. Desafio, desafio. Desafio, desafio. Continuar. 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 Quarta-feira, quarta-feira. Quarta-feira. Escriturário. 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 Aguarde, aguarde, estrela, 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 estrela. Renascimento, manteiga, manteiga, manteiga. Manteiga, danificar, danificar, danificar. Caracol, 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 caracol. Caracol, caracol, caracol. Continuar, continuar. Quarta-feira, quarta-feira. Escriturário, escriturário. Aguarde, aguarde, estrela, estrela. Renascimento, renascimento. Manteiga, manteiga. Danificar, danificar. Caracol, caracol. Colocar, colocar. Chaminer. 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 Ombro 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 Quinta-feira 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 Recioso 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 Gentil 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 Noivado 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 Largura Largura Cerca 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 Negligenciar 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 Reserva 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 Chaminé Ombro 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 Quinta-feira 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 Gentil Gentil Noivade Noivade Largura 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 Cerca 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 Negligenciar 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 Reserva 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 Primavera 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 Tapagaio 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 Sal 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 Febre 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 Pânico 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 Prejuízo 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 Esfera 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 Rabo Remédio 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 Primavera Primavera Tapagaio Tapagaio Sal Sal Febre Febre Pânico Pânico Prejuízo Prejuízo Esfera Esfera Panela Panela Rabo Rabo Remédio Remédio Texta 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 Galeria Andorinha 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 Descente 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 Sistema 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 Presente 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 Corre 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 Braço 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 Solteiro 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 Texto 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 Chave Chave Galeria Galeria Andorinha 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 Descente 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 Sistema Sistema Presente Descente Presente Corre Corre Braço Braço Solteiro Solteiro Ping 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 Girson 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 Quelurosu Quelurosu 's Quelurosu's Quelurosu's Melas Metval 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 Metrol Paredo 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 Calçada 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 Vinho 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 Picante 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 País 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 Portão 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 Ping Ping Guirson 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 Quiloroso 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 Metrol 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 Paredo 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 Calçada 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 Vinho 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 Picante Picante País 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 Portão 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 Serpente 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 Liberdade 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 Gosto 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 Olhar 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 Coisa 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 Pó 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 Irmã 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 Importar 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 Concha 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 Içaito Efeito 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 Serpente Serpente Liberdade Liberdade Gosto 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 Olhar Olhar Coisa Coisa Pó 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 Irmã Irmã Importar 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 Concha 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 Efeito Efeito Tesouro 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 Durido. Registro. 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 Entrega. 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 Escritório. 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 Generosidade. 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 Ensolarado. 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 Pesadelo 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 Virtude 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 Esquema 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 Tesouras Tesouras Dorido Registro Registro Entrega Entrega Escritório Escritório Generosidade Generosidade Ensolarado Ensolarado Pesadelo 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 Virtude Virtude Esquema Esquema Pasta Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Agosto Agosto Inferior 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 Poluição 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 Importam 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 Documento 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 Herói 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 Omenagem 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 Basketball 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 Cuidado. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Agosto. Agosto. Inferior. Inferior. Poluição. Poluição. Importam. Importam. Documento. Documento. Herói. Herói. Homenagem. Homenagem. Basketball. Basketball. Cuidado. Cuidado. Machucar. 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 Unha. 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 Pia. 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 Precioso. 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 Guardenapo. 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 Olhar em volta da pele higiênico Setembro Lacuna 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 Ataque 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 Machucar Unha Unha Pia Pia Precioso Precioso Guardenapo Guardenapo Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Tapelo higiênico Tapelo higiênico Setembro 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 Lacuna 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 Ataque 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 Gompas 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 Sobre 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 casa 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 salve 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 desveneça 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 Minhoca. 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 Gastar. 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 Facto. 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 Chilofone. 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 Stomago. 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 Rompas Rompas Sobre Sobre Casa Casa Salve Desveneça Desveneça Minhoca Minhoca Gastar Gastar Facto Facto Chilofone Chilofone Estômago Estômago Controvérsia 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 Estímulo 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 Mão 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 Montanha 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 Nadar 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 Tensão 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 Muito 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 Terrível 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 Fluxo 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 Libra 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 Controvérsia Controvérsia Estímulo Estímulo Mão Mão Montanha Montanha Nadar Nadar Tensão Tensão Muito Muito Terrível Terrível Fluxo Fluxo Libra Libra Beira 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 Cefanhoto 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 Solitário 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 Justiça 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 Comum 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 Uva 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Preders 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 PERSUADIR FUNÇÃO BEIRA CAFANHOTO SOLITÁRIO JUSTIÇA COMUM UVA ÓNIBUS ESCOLAR PREVER PREVER PERSUADIR 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 FUNÇÃO FUNÇÃO AVIANTE AVIANTE PESSAIO 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 SUAVE 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 VERMELHO 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 FRUSTRAÇÃO 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 TODO Aventura 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 Sobreviver Estação Estação Aviante Aviante Passeio Passeio Suave Suave Vermelho Vermelho Frustração Frustração Todo Todo Aventura Aventura Personagem Personagem Sobreviver Sobreviver Diminuir 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 Unificar 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 Leva 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 Facilmente 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 DOCUMENTÁRIO INTELETO 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 COMÉDIA 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 PROCESSO 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 AMARELO 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 COZINHAR 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 DIMINUIR 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 UNIFICAR UNIFICAR LEVA 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 FACILMENTE 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 DOCUMENTÁRIO 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 INTELETO COMÉDIA 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 PROCESSO AMARELO 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 Cozinhar Cozinhar Teoria 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 Anual 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 Reza 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 Triángulo 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 Inicial 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 É-Vô 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 Cerco 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 Nutrição 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 Passar 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 Sobrinho 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 Teoria Teoria Anual Anual Raiva Raiva Triângulo Triângulo Inicial 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 Nutrição Passar Passar Sobrinho Sobrinho Futebol 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 Meçã 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 Patrão 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 Carne 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 Vaca 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 Morango Morango Um 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 Concurso 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 Lindo 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 Frango 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 Futebol Futebol Meçã Meçã Patrão Patrão Carne Carne Vaca 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 Morango Morango Um 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 Concurso 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 Lindo 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 Frango F schemes Frango Frango Fraquentemente 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 Samantha Pedra 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 Cobertura 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 Excelente 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 Função 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 Acima 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 Função 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 Boné Ordem 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 Conhecer 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 Trem 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 FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE PEDRA PEDRA COBERTURA EXCELENTE EXCELENTE FUNÇÃO FUNÇÃO ACIMA ACIMA BOANÉ BOANÉ ORDEM ORDEM CONHECER CONHECER TREM TREM HÁ O CONTROL HÁ O CONTROL HÁ O CONTROL HÁ O CONTROL Aperto 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 Padronizar 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 Aroma 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 Ovo 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 Meia-noite 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 Missão 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 Vaidade 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 Mil 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 Alto 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 Ao controle Ao controle Ao controle Aperto 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 Padronizar Padronizar Aroma Aroma Ovo Ovo Meia-noite Meia-noite Missão Missão Vaidade Vaidade Mil Mil Alto Alto Chevoso 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 Atriz Boa Mulher Boa Mulher Boa Mulher Boa Mulher Boa Mulher Noção Noção Ciúmes 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 6 6 Abençou 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 Profundo 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 Impor 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 Revolução 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 Chevoso Chevoso Atriz Atriz Boa Mulher Boa Mulher Noção Noção Ciúmes Ciúmes 6 6 Abençou Abençou Profundo 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 Impor Impor Revolução Revolução Arquiteto 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 Motorista 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 Semana 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 Cheveiro 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 Novo 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 Receber 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 Compositor 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 A final de semana 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 Surpreso, decorar, 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 arquiteto, arquiteto, motorista, motorista, semana, semana, cheveiro, cheveiro, novo, recebeu, recebeu, compositor, compositor, decorar, final de semana, final de semana, surpreso, surpreso, decorar, 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 oru, 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 unanime, 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 círcul, círcul, Círculo Círculo Oceano 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 Asno 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 Garagem 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 Pumão 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 Desperdício 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 recomendar instinto 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 ouro ouro unânime unânime círculo círculo oceano oceano asno asno garagem garagem pulmão pulmão desperdício 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 recomendar recomendar instinto instinto espírito 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 preocupado 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 genela símbolo elogio construir 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 olhar fixamente olhar fixamente olhar fixamente olhar fixamente admitir-se 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 parece 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 quinto 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 espírito espírito preocupado preocupado janela janela símbolo 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 elogio 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 construir 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 olhar olhar fixamente olhar fixamente fixamente admitir-se 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 parece parece quinto 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 em mercado em mercado em mercado Vestido 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 Possível 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 Abaixo 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 Alface 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 Rua 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 Botão 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 Fundo 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 Gênero 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 Deleitado 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 Mercado Mercado Vestir Vestir Possível Possível Abaixo Abaixo Alface Alface Rua Rua Botão Fundo Fundo Género Género Deleitado Deleitado Faca 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 Embergir 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 Propriedade 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 Destruir-se 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 Deficiência 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 Período 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 Era 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 Coupa 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 Tópica Coupa 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 Atual Faca Faca Emergir Emergir Propriedade Propriedade Destruir 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 Deficiência Deficiência Período Período Era 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 Culpa 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 Tópico 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 Paixão 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 Maquina 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 MÁQUINA SÓ 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 APARTAMENTO 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 IMPRESÃO 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 DESENHAR 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 BORBEIRO 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 CARO 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 CORPO 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 EXPLORAR 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 PAIÇÃO PAIÇÃO MÁQUINA MÁQUINA SÓ 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 APARTAMENTO 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 IMPRESÃO IMPRESÃO DESENHAR 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 BORBEIRO 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 CORPO EXPLORAR 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 ETERNO ESTERNO ESTERNO ETERNO ETERNO ESTERNO GRAVIDADE 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Viverão 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 Rosa 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 Dragão 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 Certeiro 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 Convite 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 Conquista 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 3 Eterno Eterno Gravidade Gravidade Em linha Rita Em linha Rita Verão Verão Rosa Rosa Dragão Dragão Carteiro Carteiro Convite Convite Conquista Conquista 3 3 Mercúrio 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 Congelando 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 Magia 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 Vieta 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 Dieta Canhão 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 Val 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 Sinto 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 Confiança Confiança Por Confiança 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 Torta 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 Des 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 Mercúrio Mercúrio Congelando Congelando Magia Magia Dieta Dieta Caminhão Caminhão Val Val Sinto Sinto Confiança Confiança Torta 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 Des Agência Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Unicórnio 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 Motocicleta 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 Sábado 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 Casar 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 Colina 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 Lareira 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 Olho 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 Músico 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 Acertar Agência dos Correios Agência dos Correios Unicórnio Unicórnio Motocicleta Motocicleta Sábado Sábado Casar Casar Colina Colina Lareira Olho Olho Músico Músico Acertar 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 Responsabilidade 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 Chateate 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 Cotovelo 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 Sentir 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 Toque 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 Serviço 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 Especial 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 Legal 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 Primo 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 Friado 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 Responsabilidade Responsabilidade Chateado Chateado Cotovelo 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 Sentir Sentir Toque 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 Serviço 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 Especial Especial Legal 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 Primo 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 Alimentação 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 Terra 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 Mente 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 Fundição 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 Vaso 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 Rosa 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 Ocultares 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 Virar Bravura 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 Poluir-se 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 Alimentação Alimentação Terra Terra Mente Fundição Fundição Vazo Vazo Rosa Rosa Ocultar Ocultar Virar Virar Bravura 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 Poluir-se Poluir-se Metade 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 Meto 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 Tomate 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 Calamidade 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 Ciência 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 Lir Lir Ler 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 Relance 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 Girafa 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 Desastre 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 Metade Metade Mito Mito Tomate Tomate Calamidade Calamidade Ciência Ciência Ler 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 Reunir Reunir Relance Relance Girafa 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 Desastre 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 Perna 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 Maio 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 Perseverança 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 Borboleta 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 vantagem, 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 louco, 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 louco. Fido do pé, fido do pé, fido do pé, luta, luta, luta. Porto, 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 Porto. Helicóptero, 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 Perna, Perna, Maio, Maio, Perseverança, Perseverança, Borboleta, Borboleta, Vantagem, 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 louco, louco, Vida do pé, viva, viva, luta, 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 porto, porto, helicóptero. Helicóptero Língua 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 Melão 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 Turunuzelo 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 Trabalho 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 Astuto 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 Pescoço 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 Azul 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 Curso 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 Negrau 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 Biografia 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 Língua Língua Melão Melão Tornozelo Tornozelo Trabalho Trabalho Astuto 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 Pescoço Pescoço Azul Azul Curso 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 Negrau 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 Biografia Biografia Dirigir 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 Clima 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 Timor 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 Pirâmide 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 Comida 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 Cozinha 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 Espero 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 Noite 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 Casamento 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 Livraria 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 Dirigir Dirigir Clima 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 Timor 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 Pirâmide 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 Comida 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 Cozinha 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 Chozinha Pez noite 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 ho e casamento 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 lavira juRA Livraria Fino 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 Bolo 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 Elvo 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 Rejeitar 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 Caneira 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 Soldado 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 Sala de aula 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 Minguei 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 Pensar Nação Refinum Refinum Bolo Bolo Alvo Alvo Rejeitar Rejeitar Cadeira Cadeira Soldado Sala de aula Sala de aula Sala de aula Ninguém Ninguém Pensar 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 Nação Nação Chão 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 Mistério 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 Destino 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 Durante 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 URAR LÁPIS 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 HISTÓRIA 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 SAGADO 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 GRUSSEIRO 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 CHÃO CHÃO MISTÉRIO MISTÉRIO DESTINO DESTINO DURANTE 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 ORAR ORAR LÁPIS LÁPIS História História Sagrado Sagrado Grosseiro Grosseiro Prazer Prazer Universidade 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 Domingo 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 Longe 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 Empurrar 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 Gigante 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Perceber 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 Preparar 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 Compartilhar 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 Fraco 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 Universidade Universidade Domingo Domingo Longe Longe Empurrar Empurrar Gigante Gigante Hoje em dia Hoje em dia Perceber Perceber Preparar Preparar Compartilhar Compartilhar Fraco Fraco Aluguel 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 Suco 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 Espécies 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 Cadeiro 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 Pera Ingrim 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 Livrum 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 Criatura 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 Tempo 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 Suco Espécies Espécies Pedeiro Pedeiro Pausa Pausa Pera 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 Ingrim Ingrim Livro Livro Criatura Criatura Tempo 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 Despertar 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 MECANISMO MÉDIA 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 VEJO 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 1X MÉS 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 Carteira Fumaz 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 Lucura 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 Estante 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 Dois 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 Despertar Despertar Mecanismo Mecanismo Comédia Comédia Vejo Vejo Oanec de neve Oanec de neve Carteira Carteira Fumaz Fumaz Lucura Lucura Estante Estante Dois Dois Felicitar 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 Leão Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Abrir 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 Carpinteiro 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 Vizinho 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 Cobertor 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 arrepender-se 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 lábio 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 sear 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 felicitar felicitar leão leão olhe para olhe para abrir abrir carpinteiro 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 vizinho vizinho cobertor 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 arrepender-se 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 lábio 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 sair 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 curar 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 fidel 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 sair 100 100 100 Prosa 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 Convenção 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 Março 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 Honestidade 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 Máximo 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 Dimitri 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Curar Curar Fidiga 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 Sem 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 Prosa Prosa Convenção 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 Março Março Honestidade Honestidade Máximo 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 Dimitri 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar A principal A principal A principal A principal A principal Elefante 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 Garçonete Gersunete 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 Kura 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 Kulier 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 Honra 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 Pompa 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 Desenso 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 Ganho 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza A principal A principal Elefante Elefante Garçonete Garçonete Cura Cenelete Cura 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 Honra. Honra. Pompa. Pompa. Desajo. Desajo. Ganho. Ganho. Com certeza. Com certeza. Horror. 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 Músculo. 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 Limitar Advertir 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 Ferver 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 Definição 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 Incluir 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 Corredor 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 Tia 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 Horror Horror Músculo 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 Chato Chato Limitar Limitar Advertir 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 Ferver Ferver Definição 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 Incluir 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 Corredor 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 Reparar Macaco 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 10.000 10.000 10.000 Toana 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Alegria Fleece 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 Transportar 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 Público Público Reparar Reparar Macaco Macaco Desmil Desmil Toalha Conto uma mentira Conto uma mentira Alegria 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 Feliz 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 Lixo Lixo Transportar Transportar Estufa 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 Monotonia 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 Lavo 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 Bem Estado BEM ESTH BEM ESTH BEM ESTH BEM ESTH ABRAÇO ABRAÇO Abraço. Abraço. Crise. 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 Balanço. 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 Loja de departamento. Loja de departamento. Loja de departamento. Loja de departamento. Temporada. Temporada Pópto Estufa Monotonia Lavo Lavo Bem-estar Bem-estar Abraço Abraço Crise Crise Balanço Loja de Departamento Loja de Departamento Temporada Temporada Pópto Pópto Onda 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 Membro 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 Cidade Natal Dificuldades 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 Carimbo 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 Nativo 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 Corpo de Bombeiros 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 Saltar Relíquia 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 Onda Onda Membro Membro Cidade Natal Cidade Natal Dificuldades Dificuldades Carimbo Carimbo Proveja Proveja Saltar Saltar Relíquia Relíquia Proveja 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 Partida 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 Rato 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 Complexo 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 Cantar 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 Afeição 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 Fita 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 Arquiris 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 Conta 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 Trabalhador 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 Televisão Televisão Partida Partida Rato Rato Complexo Complexo Cantar Cantar Afeição Afeição Fita Fita Arquiris Arquiris Conta Conta Trabalhador Trabalhador Sobrevivência 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 Melancia 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 Modéstia 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 Paredal 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 Espiral 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 Evolução 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 Nebuloso 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 Erro 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 Cubo 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 Suspeito 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 Sobrevivência 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 Melancia Melancia Deputado Mudéstia Mudéstia Podeste Podestielle Podeste Evolução Nebuloso Nebuloso Erro Erro Cu Cu Suspeito Suspeito Literatura 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 Enredo 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 Contato 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 Inferno 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 Engenheiro 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 Voz 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 Arte 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 Uráme 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 Mãe 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 Entrada 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 Literatura Literatura Enredo Enredo Contato Contato Inferno Engenheiro Engenheiro Voz Voz Arte Arte Grama Grama Mãe Mãe Entrada Entrada Galo 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 Cinzento 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 Afetar 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 Pão 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 Célula 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 Filme 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 Acordado 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 Violinista 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 Discutir 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 Puxar 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 Galo Galo Cinzento Cinzento Afetar Afetar Pão Pão Célula Célula Filme Filme Acordado 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 Violinista 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 Discutir Discutir Puxar 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 Reino 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 Sofá 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 Arranhão Cussar 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 Arranhão Bússola 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 Mar 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 Procurar 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 Biscoito 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 Maio 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 Comprimento 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 Caverna Reino Reino Sofá Sofá Cussar Arranhão Cussar Arranhão Bússola Bússola Mar Mar Procurar Procurar Biscoito Biscoito Meio Meio Comprimento Comprimento Caverna 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 Proteger 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 Imaginação 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 União 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 Atividade 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 Pele 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 Movimento 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 Coragem 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 Harmonia 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 Forte 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 Rico 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 Proteger 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 Imaginação Imaginação União União Atividade 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 Coragem. Harmonia. Harmonia. Forte. Forte. Rico. Rico. Semáforo. 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 Vela. 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 Nevado. 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 Método. 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 Passatempo. 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 Ganso. 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 Pique pau. Pique pau. Pique pau. Pique pau. Régua. 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 Cement. 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 Órgão. Órgão, 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 semáforo, 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 vela, vela, Nevado, Nevado, Método, Método, Passatempo, Passatempo, Ganso, Pica-Pau, Pica-Pau, Régua, Régua, Semente, semente, órgão, órgão, Primeiro, 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 Comente, 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 Exibição 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 Desapontado 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 Choque 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 Grosso 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 Empresa 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 Vivo 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 Compromisso 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 Venho. Primeiro. Primeiro. Comente. Comente. Exibição. Exibição. Desapontado. Desapontado. Choque. Choque. Grosso. Grosso. Empresa. Empresa. Vivo. Vivo. Compromisso. Compromisso. Banho. Banho. Glória. 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 Cantina. 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 Médicum 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 Escolher 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Instrumento 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 Adormecido 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 Darf 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 Crescimento 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 Quarto 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 Glória Glória Cantina Cantina Médico Médico Escolher Escolher Morrer de fome Morrer de fome Instrumento Instrumento Adormecido Adormecido Garfo Garfo Crescimento Crescimento Quarto Quarto Alegre 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 Beleza 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Piscarela Piscarela Coliquid Falhou 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 Sultrar 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 Monopólio 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 Lagoa 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 Montunu Montunun Montunu Montunun De praia De praia De praia De praia Alegre Alegre Beleza Pedir Ampostado Pedir Ampostado Piscadela Piscadela Falhou Falhou Sultrar Sultrar Monopólio Monopólio Lagoa Lagoa Monopólio 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 De praia De praia Supermercado 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 Afiado 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 Salto 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 Lançar 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 Trancar 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 Dificuldade 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 Importante 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 Questionário 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 Osso 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 padaria 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 supermercado supermercado afiado afiado salto salto lançar lançar trancar trancar dificuldade dificuldade importante importante questionário questionário osso osso padaria padaria mastigás 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 ter 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 Nove 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 Diferente 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 Minuto 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 Esforço 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 Restejar 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 Alma 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 Ambulância 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 Foco 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 Fócu Mastigar Mastigar Ter Ter Nove Nove Diferente Diferente Minuto Minuto Esforço Esforço Restejar Restejar Alma Alma Ambulância Ambulância Fócu Fócu Submarino 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 Cachecol 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 Ambição 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 Tapete 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Emoção 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 Criativo 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 Mês 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 Tratado 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 Pé 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 Submarino Submarino Cachecol Cachecol Ambição Ambição Tapete 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Emoção Emoção Criativo 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 Mês Criativo Mês Mês Tratado Mês Tênis de paper Tratado Tratado Pé Pé Visunhança 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 Sacrifício 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 Junte-se 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 Detectar 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 Ventoso 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 Toss 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 Volaibol 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 Aceita 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 Igreja 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 Calendário 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 Visonhança Visonhança Sacrifício Sacrifício Junte-se Junte-se Detectar Detectar Ventoso Ventoso Toss 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 Volaibol Volaibol Aceita Aceita Igreja Igreja Calendário Calendário Juquita 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Desgosto 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 Recuperar 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 Inteligente 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 Infância 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 Camelo 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 Ainda 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 Tigela 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 Retorna 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 Juquita Juquita Casa de Fazenda Casa de Fazenda Desgosto Desgosto Recuperar Recuperar Inteligente Infância Infância Camelo Camelo Ainda Ainda Tigela Tigela Retorna Retorna Capaz 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 Pissageiro 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 Cheio 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 Darrafa 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 Prática 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 Cheleira 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 Diabo 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 Bárbaro 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 INCATIRA RASO 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 Capaz Capaz Pissageiro Pissageiro Cheio Cheio Resistência Resistência Garrafa Garrafa Prática Prática Chaleira Diabo Diabo Bárbaro Bárbaro Raso Raso Romance 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 Solta 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 Imenso Imenso Repetir 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 Cofrão Cofrão Espada 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 Agricultor 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 Escreveres 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 Crosta 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 Café 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 Romance Romance Solta Solta Imenso Imenso Repetir Repetir Acefrão Acefrão Espada Espada Agricultor Agricultor Escrever Escrever Crosta Crosta Café 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 Fácil 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 Horizonte 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 Balão 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 Incomodar 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 Cortesia Escalar 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 Esquerda 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 Navita 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 Adoração 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 Refugio 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 Fácil Fácil Horizonte Horizonte Balão Balão Incomodar Incomodar Cortesia 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 Escalar Escalar Esquerda Esquerda Navita 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 Adoração Adoração Refugio Refugio Neutro 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 Larcorda Clarcorda Larcorda Clarcorda vent 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 fabula 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 lagarto 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 exposição 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 temperatura 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 umidade 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 quente 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 pescaria 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 neutro neutro pelar pelar corda pelar corda pelar corda dente 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 fábula fábula lagarto 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 exposição exposição tempero temperatura temperatura umidade umidade quente 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 pescaria 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 escova 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 dental escova dental sede 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 paz 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 de volta de volta de volta de volta conhecimento 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 deserto 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 peru 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 transporte 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 pol 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 peru 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 Sede. Paz. Paz. De volta. De volta. Conhecimento. Conhecimento. Deserto. Deserto. Peru. Peru. Transporte. Transporte. Polo. Polo. Brigo. Brigo. Política. 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 Borda. 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 Adicionar. 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 Residir. 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 Prata. 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 Queza com Queza com Queza com Queza com Osso 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 Classificação 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 Quieto 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 Quieto. Política. Política. Borda. Borda. Adicionar. Adicionar. Residir. Residir. Prata. Prata. Guarda. Guarda. Casaco. Casaco. Osso. Osso. Classificação. Classificação. Quieto. 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 Giz. 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 Revelar. 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 Campeão. 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 Difícil. 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 Dormir. 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 Tio. 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 Estacionamento. 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 Stacionamento. Fúria. 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 Fúria Prosperidade 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 Aplaudir 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 Giz Giz Revolar Revolar Campeão Campeão Difícil Difícil Dormir Dormir Tio Estacionamento Estacionamento Fúria Fúria Prosperidade Prosperidade Aplaudir Aplaudir Farmacia 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 Religioso 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 Banheira 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 Permitires 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 Propor 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 Manhã 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 Filha 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 Ponte 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 Aritmética 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 Tartaruga 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 Farmacia Farmacia Religioso 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 Banheira 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 Permitires 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 Propor 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 Manhã 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 Filha 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 Ponte 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 Aritmética Aritmética Tartaruga Tartaruga Professor 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 Jovem 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 Grande 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 Quatro 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 Sombrio 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 Caos 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 Quadrado 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 Fortuna 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 Tubarão 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 Talento 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 Professor Professor Jovem Jovem Grande Grande Quatro Quatro Sombrio Sombrio Caos Caos Quadrado 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 Fortuna Fortuna Tubarão Tubarão Talento 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 Morto 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 Barato 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 Habilidade Abilidade Habilidade 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 Ficção 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 Microscópio 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 Idiota 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 Errado 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 Perfeito 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 Camada 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 Pugada 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 Morto 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 Barato Barato Habilidade Habilidade Ficção 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 Microscópio 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 Idiota Idiota Errado 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 E Errado Errado Pogada Castanho 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 Cego 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 Ninho 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 Transmitir 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 Cansado 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 Hora 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 Laranja 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 Tradicional 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 Perfissão 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 Nuvem. Castanho. Castanho. Cego. Cego. Ninho. Ninho. Transmitir. Transmitir. Cansado. Cansado. Hora. Hora. Laranja. 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 Tradicional. Tradicional. Profissão. Profissão. Nuvem. Nuvem. Vocação. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Antigo. 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 Travesseiro. 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 Cão 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 Sorvite 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 Ajuda 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 Estrangeiro-me 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 Prevalecer 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 Vocação Vocação Lugar Colocar Lugar Colocar Antigo Antigo Travesseiro 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 Quer 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 Cão 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 Sorvite 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 Ajuda 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 Prevalecer 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 Terça 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 Autricidade 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 Electricidade Pesar 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 Barreira 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 Altura 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 Qualidade 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 Laboratório 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 Despesa 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 Baixo 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 Centro 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 Terça Terça Eutricidade 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 Pesar Pesar Barreira 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 Altura 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 Qualidade 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 Laboratório Laboratório Desse 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 Baixo 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 Centro Centro Ervilha 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 Perto 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 Ocupado 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 Ocidental 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 Lugaz 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 Pescador 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 Bolsa 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 Camisa 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 Transmissão 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 Década 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 Ervilha Ervilha Perto Perto Ocupado Ocupado Ocidental 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 Niue Hora Niue Pescador Pescador Bolsa Bolsa Camisa Camisa Transmissão Transmissão Década Década Ruga 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 Trimestre 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 Desgraça 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 Satisfeito 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 Tráfego 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 Parada 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 Selecionar 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 Poder 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 Mobília 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 Rapidez 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 Ruga Ruga Trimestre Trimestre Desgraça Desgraça Satisfeito Satisfeito Tráfego Tráfego Parada Selecionar Selecionar Poder Poder Mobília Mobília Rapidez Rapidez Interesse 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 Banheiro 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 Lago 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 Caminhar 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 Sujeito 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 Proverência 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 Garganta 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 Estrada 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 Multidão 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 Mod 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 Interesse Interesse Banheiro Banheiro Lago Lago Caminhar Caminhar Sujeito Sujeito Proverência Proverência Garganta Garganta Estrada 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 Multidão Multidão Modo Modo Aeroporto 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 Desistir Desistir Novembro Leve 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 Discernamento 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 Autores 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 Contagem 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Milagre 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 Seco 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 Aeroporto Aeroporto Desistir Desistir Novembro Novembro Leve 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 Discernamento 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 Autores 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 Contagem 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 seco, ponto, 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 esvaziar, 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 memória, 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 condutor, 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 largo, 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 favor, 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 propósito, 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 sangue, 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 resoluto, 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 limpar, 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 ponto, ponto, esvaziar, 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 memória, memória, condutor, 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 largo, 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 favor, 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 propósito, propósito, sangue, sangue, resoluto, 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 limpar, limpar, mágico, 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 gabinete, 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 fxeixa, 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 FUCHECHA VIDRO 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 CONCENTRADO 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 PONTE 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 VEÍCLO 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 QUEIMAR 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 SÉCLO 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 Verde, mágico, mágico, gabinete, gabinete, fechecha, fechecha, vidrão, vidrão, concentrado, concentrado, ponte, ponte, veículo, queimar, queimar, século, século, verde, verde, gistecera, 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 lembrar, 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 velho, 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 diamante, 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 contemporâneo, 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 cabelo, 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 Nível Lua Família Curiosidade Curiosidade Sopa 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 Giz de cera Giz de cera Lembrar Lembrar Velho Velho Diamante Contemporâneo Contemporâneo Cabelo Cabelo Lível Lua Lível Lua Família Família Curiosidade Curiosidade Sopa Sopa Leite 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 Exercício 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 Turmentoso 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 Tormentoso Alcance 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 Acontecer 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 Alfaiate 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 Herditariedade 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 Animal 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 Sobrancalha 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 Inventar 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 Leite Leite Exercício Exercício Tormentoso 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 Alcance Alcance Acontecer Acontecer Alcancecer 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 Sobrancelha Sobrancelha Inventar Inventar Grau 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 Gravata 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 Fresco 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 Anacronismo 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 Relógio 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 Obstáculo 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 Tepino 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 Couro 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 Substição 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 Educado Educavo 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 Grau Grau Gravata Gravata Fresco Fresco Anacronismo Anacronismo Relógio Relógio Obstáculo Obstáculo Pepino Pepino Coro Coro Substição Substição Educavo Educado Fome 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 Economia 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 Individuá-lo Repousa Reposa Reposa Elementar 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 Teto 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 Tarde 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 Milho 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 Gato 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 Fome Fome Economia 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 Gerir Gerir Individual 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 Reposa 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 Elementar Elementar Teto 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 Teno TARDE TARDE MILHO MILHO GATO GATO RÁPIDO 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 SOZINHO 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 VIÁGEM 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 TOURO 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 UNIFORME 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 SEISTA-FEIRA 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 Sexta-feira Derramar 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 Violão 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 Arregra 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 Branco 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 Rápido Rápido Sozinho Sozinho Viagem Viagem Touro Touro Uniforme Uniforme Sexta-feira 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 Derramar 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 Violão Violão Regra 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 Branco 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 Rocha 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 Ativo 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 Ilha 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Jarda 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 Faço 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 Bastão 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 Cavalo 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 Coveniência 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 Juiz 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 Rocha Rocha Ativo Ativo Ilha Ilha Controlo Remoto Controlo Remoto Jarda Jarda Faço 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 Bastão Bastão Cavalo Cavalo Coveniência Coveniência Juiz 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 Trombeta 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 Nublado 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 Vésibol 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 Lançamento 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 Carro 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 Abacaxi 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 Promessa 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 Suspiro 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 Sinto-as 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 Cedo Sinto-as Cedo Cedo-as 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 Cedo-o Cedo-as Trombeta Trombeta Nublado Nublado Vésebol Vésebol Lançamento Lançamento Carro Abacaxi Abacaxi Promessa Promessa Suspiro Suspiro Cintuas Cintuas Cedo Cedo Cadeira de rodas 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 Independência 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 Governo 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 Simbolizar 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 Período 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 Férias Período Período Pijamas Do 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 Consciência 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 Corvo 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 Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Independência Independência Governo Governo Simbolizar 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 Pijamas 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 Dom Dom Consciência Consciência Corvo Corvo Calça 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 Morcioria 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 Sentar 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 Implorar 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 Perigoso 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 Estudioso 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 Armário 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 Veja 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 Monumento 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 Enfermeira 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 Calça Calça Morcioria Morcioria Sentar 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 Emplorar 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 Perigoso Perigoso Estudioso Estudioso Armário Armário Veja Veja Monumento Monumento Enfermeira Enfermeira Cebola 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 Preconceito 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 Espaço 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 Galinha 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 Milha 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 Refrigerante 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Circunstância 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Queijo 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 Cebola Cebola Preconceito Preconceito Espaço Espaço Galinha Galinha Milha Milha Refrigerante Refrigerante Em geral Em geral Circunstância Circunstância Desenho animado Desenho animado Queijo 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 Rio 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 Adulto 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 Ampla 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 Relaxar 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 Universo 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 Existência 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 Acho 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 Piquenique 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 Violino 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 Candidato 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 Riu Riu Adulto Adulto Ampla 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 Relaxar 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 Universo Universo Existência 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 Meja Coitido Onde Piquenique Onde Existência Diz Candidato Coxa 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 Orgulhoso 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Tulipa 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 Chapéu 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 Cortina 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 Joelho 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 Falar 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 Pinhasco 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 Origem 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 Coxa Coxa Orgulhoso Orgulhoso As vezes As vezes As vezes Tulipa 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 Chapéu Chapéu Cortina 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 Origem Resistente 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 Boca 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 No grito No grito No grito No grito Artista 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 Desprezo 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 Segredo 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 Doces 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 Peito 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 Científico Resistente Resistente Boca Boca Menogrito Menogrito Artista Artista Desprezo Desprezo Segredo Segredo Doces Doces Saturno Saturno Peito Peito Científico 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 Acidente 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 Prisão Visão 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 Fábrica 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 Fantasma 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 Romancista 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 Refeição 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 Marinha 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 Colhaita 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 Dominária 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 Civilização 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 Acidente Acidente Visão Visão Fábrica 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 Fantasma 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 Romancista Romancista Refeição Refeição Marinha 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 Colhaita 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 Dominária Dominária Civilização Civilização Pintura 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 Quantidade 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 Lenço 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 Estúpido 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 Quase A floresta A floresta A floresta A floresta Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Teatro Teatro Trist 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 Fera 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 Pintura Pintura Quantidade Quantidade Lenço Lenço Estúpido Estúpido Quase Quase Floresta Floresta Livro didático Livro didático Teatro Teatro Triste Triste Fera Fera Presa 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 Irmão 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 Alta 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 Campanha 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 Gravitação 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 Biblioteca 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 Buraco 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 Terceiro 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 Porco 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 Avião 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 Presa Presa Irmão Irmão Alta Alta Campanha Campanha Gravitação 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 Biblioteca Biblioteca Buraco 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 Terceiro 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 Porco 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 Cidade 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 Futuro 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 Resolver 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 Fogo 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 Castelo 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 Abelha 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 Cientista 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 Escorregar 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 Instrutivo 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 Acreditam 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 Cidade Cidade Futuro Futuro Resolver Resolver Fogo Fogo Castelo 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 Abelha 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 Cientista 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 Escorregar Escorregar Instrutivo 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 Acreditam 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 Próprio 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 Espelho espalho 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 peço 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 descarte 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 porcento 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 honesto 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 água 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 risco 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 Palha 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 Sólido 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 Próprio Espalho Espalho Pêssego Pêssego Descarte Descarte Porcento Porcento Honesto Honesto Água Água Resultado Resultado Palha Palha Sólido Sólido Inteligência 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 Juvenil 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 Bravo 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 Águia 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 Repolho 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 Cheiro 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 Pegaço 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 Cintura 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 Pequeno 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 Mesa 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 Inteligência Inteligência Juvenil Juvenil Bravo 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 Águia 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 Repolho Repolho Cheiro 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 Pegaço 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 Cintura 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 Pequeno Pequeno Mesa 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 Mesa